Entrando, essa é a nossa cobertura, esse é o look, então essa cobertura tem uma planta muito muito legal, ela é toda integrada com a cozinha, ela tem um pé direito bem alto, a gente fez toda uma reforma, botou esse revestimento de tijolo, que ficou demais Aqui a sala é bem ampla, dois sofás grandes, duas poltronas, dentro daqui tu já vê a vista panorâmica para o mar, para a Bahia Norte, dentro de casa, então tu entra em casa e já está dentro do mar, isso é muito legal, tu não tem que ir até a sacada para ver a vista, a vista já está ali, então ali tem uma churrasqueira com exaustor também, para puxar a fumaça Tem um cantinho ali, ali tem uma sacadinha que pode ser feita para uma horta, como a gente já teve, a cozinha é bem bonita, tem os móveis todos embutidos já, luminário, balcão, aqui é a sala, olha o móvel da TV, pé direito super alto, ali também, bem bonitaço, aqui eu fiz um escritóriozinho também, para trabalhar quando eu quero trabalhar na sala